Olá pessoal, bem vindos a Batisteia Homestéria, eu sou o Joselito e eu sou Iva e olha só hoje nós vamos fazer mais uma colheita olha só a chuva deu uma trégua gente eu não sei por aí onde vocês estão mas aqui está chovendo chovendo bastante graças a deus mas pra fazer colheitas essas coisas assim fica mais complicado mas a chuva deu uma paradinha e a gente aproveitou pra vir aqui colher bem rapidinho está escurecendo então essa colheita hoje vai ser assim numa rapidez tremenda então nos acompanha aí que a gente vai mostrando o que der pra mostrar pra vocês e no final a gente mostra o que colher então fique conosco aí e vamos mais uma colheita abençoada então pessoal nós estamos aqui agora colhendo os nossos tomatinhos cereja olha só tudo molhado tudo bem molhadinho as capas de chuva estão aí a bostos e a chuva está caindo aí eu acho que é da árvore só não é tudo molhado não é muito bom colher tomate quando está assim mas nós temos que colher porque é dia amanhã é dia de farm a marca e a gente pretende ir então tem que ter mercadoria mercadoria para mostrar né então vai ser o nosso segundo sábado no farm a marca beleza tomatinho cereja está bem carregadinho mas não tinha muitos maduros também nós colhemos bastante semana passada né sim aqui no chá de wick a gente tem alguns a gente vai colher aqui rapidinho a gente não sabe se essa chuva vai voltar olha só tá tudo molhado chegar lá dentro a gente vai ter que dar uma tirar eles para colocar para secar um pouco né é isso que acontece com muita chuva olha é esse não dá para ir para o mercado mas dá para a gente comer certeza o beethoven tá aqui tá aqui canta canta ali ele e as meninas olha lá porque já está quase escurecendo né então você está chamando elas para dentro eu acho que sim é hora de entrar turma o chá do wick também tem bastante frutinhos aqui vai ter muito rachado viu Gi é por causa da chuva realmente esquentou também muita chuva calor então faz os frutos ficarem assim rachados olha só esse aqui também daqui a pouco eu vou ter que ir lá fora para colher porque ele já passou para o lado de lá já tem alguns frutinhos para o lado de lá pois bem olha só está bem carregadinho então sempre está tendo umas coelhetas olha que maravilha maravilha agora nós vamos colher aqui o nosso black beauty olha só maravilha tudo molhadinho olha mas já começou a rachar olha nós temos aqui olha esse aqui gemelo tudo molhado gente é essa chuva tá que tá três dias de chuva direto né mas é bom tudo tem o seu o seu tempo né Deus no controle de tudo hum hum olha só muito tomatinho black beauty black beauty maduro hum hum olha só o dó já está rachando né hum aqui parece que tem mais dois aqui que está bom também acho que é só isso pois é olha só tem bastante aí a gente tá está vindo continua tendo fruto por aí né isso aqui é mudar para as meninas do do Beethoven do Beethoven ali olha isso fazia festa só jogar e elas já estão correndo para pegar maravilha isso aqui é bom de você ter o seu galinheiro pertinho da horta da horta você já vai distribuindo para a coisa direito olha só cabe mais alguns aí cabe né vou pegar aqui uns beefsteaks gente olha nossa esse aqui está carregadinho olha só esse aqui não está rachado está bonito está bonito vamos colher aqui rapidinho para a gente se não escurece hum hum o tempo passa muito rápido olha aqui o tamanho desse aqui amor ah nós vamos ter que pesar esse ali amor aqui esse do canto de cá olha lá você quer outra bandeja? pode botar nessa aqui depois a gente põe o quiabo por cima né hum sim nossa que lindo mas esse ali do lado olha lá olha o outro até caiu está até de lado encostado no negócio olha o tamanho disso gente maravilha gente olha esse está grandão amor tem mais o que? tem mais uma aqui de vez? de vez que já estava já dá para tirar olha hum hum gente olha muita chuva olha o que acontece com as folhas tem que ficar limpando sempre né sim beleza então vamos mais um tomate aqui então pessoal vamos colher aqui o nosso tomate pera olha só esse foi a atração lá no no Farmamark no Farmamark no mercadinho na feirinha né isso que pegou, que pegou, que pegou as coca olha lá a branquinha está correndo atrás dele olha só está bem de vez tem que tirar logo senão vai rachar olha aqui esse aqui já saiu hum hum da minha mão aqui o menino beleza tem uns outros ali né daquele lado ali esse aqui da mesma família vamos colocar junto hum hum coração de boi a nossa amiga Ju tem um tomate parecido com esse aqui olha Ju é muito parecido com o seu tomate mas eu acho que o de lá é conhecido aqui como acordeon hum hum então porque esse aí ele ele é bem carnudo uma massa bem firme igual o beefsteak né é igual aquele grandão o tomatão do desafio mas é bem parecido viu bem aqui está nossos tomates coração de boi e o pera ok gente olha só como é que a gente já está aqui hum hum então vamos organizar esse aqui ó enquanto o Joselito vai colher aqui ó o chá do wick e o cherry viu amor vou lá dentro buscar outra cestinha tá bom ok olha só ó tô assim tá bem então então tá peraí vou lá e já volto então pessoal nós temos aqui algumas berinjelas para colher elas estão até caindo tanta água gente olha só tá bonita hum hum aqui tem uma embaixo mas essa daqui foi atacada olha tem uns buracos aqui ó foi mesmo vou deixar ela aqui do lado para a gente ver o que que foi aqui tem tem mais uma aqui mas está não está pronta ainda tem mais duas aqui ó olha que bonitinho hum hum esse ali é uma abelhinha deixa eu ver ou é um bichinho abelha gente vamos dar uma olhada aqui nos nossos quiabos o que que a gente tem aqui uns quiabinhos aqui ó olha que maravilha já colhi quiabos essa semana porque eles estavam passando do ponto a gente tem que colher especialmente essas essa variedade aqui desse lado aqui já tem já acabou bota mais um aqui o rick continua reclamando maravilha olha e olha aqui esse esses são dos gigantes começando a produzir bem agora hum hum graças a Deus tem mais beligela ali ainda? aqui tem uma aqui tem uma olha tem uma aqui que belita olha tá vendo? vamos lá que está escurecendo hein? deixa eu ver se é mais algo por aqui não ok beleza vou juntar com as outras ali hum hum daqui a pouco a gente mostra para vocês gente gente hoje nós estamos numa verdadeira operação de guerra tem que ser contra o tempo contra a chuva contra a chuva contra a chuva tudo vai dar certo vai sim de vez em quando eu acho uns que dá para jogar para as galinhas os tomatinhos beleza olha só ó beleza agora então vamos colher o tomate roma tomate roma quer que eu te ajude? ver se eu consigo ajudar o Joselito um pouquinho aqui ele vai colhendo ali e eu vou colhendo aqui ó esse é aquele que pode dar dobradinha assim né amor? hum hum acho que dá para ir mais rápido que aí a gente consegue bater a chuva né amor? e a escuridão daqui a pouco está escura é verdade não caiu uma ali olha as pentas gente olha aqui que coisa mais linda coisa de Deus mesmo é? hum hum só pulei uma aqui esse tomate aqui é bom que ele é firme você pode pôr por cima um do outro não tem muito problema não pode fazer isso com o tomatão no desafio não hum hum do outro lado dê a voltinha viu amor? hum hum gente olha só quanto tomate né? ok ok vou afundar para se retirar tudo ó elas gostam da festa que elas fazem quase nossa a cesta já está cheia amor já fiz molho italiano já fiz ketchup eu acredito que olha só os verdinhos a chuva derrubou né? hum eu acredito que tomate nós já colhemos acho que sim ó come esse daqui não é docinho igual tomate cereja mas é bom vamos colher o nosso machixe agora antes que a gente não consiga ver nada a gente tem que fazer isso porque amanhã começa muito cedo o Farma Market o Farma Market você tem que chegar lá por volta das 7 horas então a gente tem que sair daqui de 6 e meio eles começam tem que começar cedo e tem que ir arrumando colocar nos mesmos em lugar levantar aqui ó quando levanta aparece o tantão né amor? aham ó já tem bastante lá na cesta olha gente acho que nós colhemos quanto? 9, 10 libras né? olha só esse aqui também e rachou também aham nós colhemos 10 libras semana passada então a gente não espera ter muito essa semana porque nós colhemos bastante semana passada né amor? aham ele está cheio de florzinhas ó cheio de florzinhas e cheio de frutinhos pequenos né então eles estão rachando mesmo pequenos olha aham acho que é muita chuva vocês aí que plantam machiche fala pra gente se eles estão rachando por causa da chuva mesmo ou é alguma outra coisa estou vendo lá por dentro é a Joseli está colhendo lá de fora ó está vendo aonde amor? o cimento está encontrando o ovo lá de dentro mas é muita chuva olha ali ó como é que a água está cenourinha estão crescendo hein amor eu acho que nós vamos ter que colher essa cebola já viu quando secar a gente vai colher ela porque senão ela vai estragar quase dá chuva não é muito bom para essa cebola mas ó hoje nós não vamos colher feijão tem um pouquinho de feijão aí mas nós não vamos colher para levar para o mercado não então então hein amor ainda deu bastante eu achei que não ia dar esse tanto pelo tanto que nós colhemos semana passada aqui está um pois é gente olha só nossa colheita de machiche tem muitos aí para escolher tirar os rachados e tal mas está aí então vamos juntar tudo ali já coloquei ali mais ou menos pois bem meus amigos olha só uma colheita relâmpago porque trovões e relâmpagos estão acontecendo por aí muita chuva e a gente precisava colher essas essas verduras e esses tomates e olha só maravilha de Deus bastante tomate berinjelas machiche quiabo graças a Deus e olha só nós queremos agradecer a você que está aí nos acompanhando você que está torcendo aí pela nossa investida no lá no Pharma Market esse é o segundo sábado que a gente vai participar lá na feirinha pedimos que vocês continuem com as suas orações pedindo a Deus que nos guie nos dê capacidade para fazer tudo isso que a gente pretende fazer e nós agradecemos de coração a cada um de vocês que estão aí nos acompanhando você que acabou de chegar se você não se inscreveu olha se inscreva no canal dê o seu like o seu joinha aí para a gente e compartilhe esses vídeos com seus amigos e seus familiares e é isso gente a nossa colheita relâmpago antes que a chuva volte muito obrigado de coração eu sou o Joselito eu sou Iva e nunca se esqueça que o homem planta mas é Deus que faz crescer e essa foi mais uma colheita abençoada aqui no Homestead tchau tchau Deus abençoe a todos